Pra viver eu só preciso de você Pra ser feliz eu só preciso te merecer Pra ser melhor tem que acontecer de novo em outra vida Pra não chorar vou cuidar tanto desse amor E se eu chorar vai ser de saudade Eu vou te ligar quando ela bater Às quatro, cinco da manhã Fala que eu sou seu fã e só liguei pra dizer Que a gente se encaixa é a tampa e a panela É a chama e a vela é a cama e o colchão E que o mal de quem ama é saudade E você é a metade do meu coração E que eu sou o amor da sua vida E eu sou água doce pra você beber E que eu quero ouvir da sua boca Que você é louca por mim Pra viver eu só preciso de você Pra viver eu só preciso de você Pra ser melhor tem que acontecer de novo em outra vida Pra não chorar vou cuidar tanto desse amor E seu jovem E seu jovem